E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Então nesse vídeo aqui gente, eu vou trazer para vocês aqui como a gente configurar o DNS na TV Smart da LG, tá? Então um tutorial bem simples, tá? Vou levar direto ao ponto aqui e você vai ver que o desempenho da sua internet, ela já vai melhorar bastante, tá? Você que assiste YouTube, conteúdos de stream fechados aí e PTV, você vai ver que já vai notar a diferença na parte do carregamento do conteúdo, que são DNS, que são os melhores atualmente aí do Brasil que tu consegue assistir com velocidade superior. Então vamos lá. Entrei aqui na minha televisão, o primeiro ponto que a gente vai fazer, eu vou estar mostrando para vocês como configurar na rede Wi-Fi e também na rede cabeada. Vou mostrar para vocês os dois modos. Primeiro o que a gente vai fazer? A gente vai vir no botão de configurações, esse aqui é o meu controle remoto, tá? Vou vir nesse botão aqui de configurações, nessa engrenagem aqui no controle remoto e vou chegar nessa opção aqui embaixo, rede conectada, tá? Ela está conectada por fio. Eu vou entrar aqui nas configurações da rede e vou mostrar para vocês e vou passar aqui dois DNS que são os melhores atualmente, tá? O que a gente vai fazer? O primeiro exemplo aqui é na rede com fio. Vou clicar aqui na opção de rede com fio, Ethernet, tá? Cliquei nela. O IPV6 eu gosto de deixar ele desabilitado, tá? Não gosto de deixar ele habilitado. E vou vir nessa opção de baixo aqui, onde está escrito editar, tá? Ele já tem um DNS configurado automaticamente, que é o da rede. Então vou vir editar aqui e vou clicar nessa opção, ó. Onde está escrito definir automaticamente. Aqui eu vou selecionar ele e ele vai me dar a opção de eu editar qualquer parte que eu quiser aqui. Lembrando, o endereço do IP, a máscara e o gateway. Você não mexe, porque alguma configuração que você mexer aqui vai deixar você sem internet. Então a gente vai deixar essas três opções aqui de cima como está. Não vamos mexer nela, tá? Então nós vamos alterar só o servidor DNS, tá? O padrão meu é esse aqui. Eu vou vir nessa opção aqui e limpar tudo. E agora eu vou passar pra vocês dois DNS que são os melhores. Esse é o da Cloud, tá? Então eu vou digitar aqui, é o 1.1.1.1, tá? São quatro dígitos 1. Então sempre temos que botar 1.1.1.1. Esse aqui é o DNS da Cloud. Coloquei ele, é só eu clicar aqui em conectar, ele já vai dar acesso pra mim, tá? Então eu vou entrar aqui e olha só. Já vai conectar, ele está conectado à rede já com o DNS trocado. E o outro DNS é o DNS do Google. Então eu vou limpar aqui. O do Google também é bem simples, é 8.8.8.8. São quatro dígitos, o número 8. Separado pelos pontos, né? Então esse é o DNS do Google. Vou voltar e vou clicar aqui em conectar, tá? Ele já vai conectar à rede. Estou com o DNS do Google configurado, você pode reiniciar a TV, desliga ela, liga de volta e pode acessar o streaming que você quiser, você já vai notar a diferença, tá? E agora a conexão via wireless, tá? É a mesma função. Vou voltar aqui. Vou só voltar à tela. Vou voltar aqui novamente e vou vir aqui, ó. Conexão rede Wi-Fi, tá? Vou entrar nela. Ela já está conectada aqui pra mim. Eu vou descer até a opção aqui de baixo, ó. Configurações avançadas de Wi-Fi. Vou clicar nessa opção aqui e é o mesmo procedimento. Ele está aqui com a opção. Eu vou clicar aqui nessa opção de baixo em editar, tá? Mesmo procedimento de antes. Clica aqui em definir automaticamente. Eu vou desabilitar ele. Lembrando que, como eu falei, não mexemos nessas três configurações de IP, máscara e gateway. Só vamos mexer no DNS. Vou vir aqui, vou fazer a limpeza dele aqui por completo. E vou inserir aqui 8.8.8.8, tá? Esse modelo aqui serve pra qualquer tipo de TV Smart da LG, tá? Vocês conseguem utilizar. Então é isso, gente. Um vídeo bem simples e objetivo. Como a gente mudar o DNS pra estar melhorando aí a qualidade dos streams. Parte de Netflix, YouTube, IPTV. Qualquer stream que você conectar, já vai notar diferença na conexão de rede, tá? Se você ainda ficou com dúvida, deixa aqui embaixo. Deixa a sua dúvida aqui que a gente vai estar respondendo vocês, tá? Tirando a dúvida de vocês. Se possível, se inscreva no nosso canal aí e deixa o like, tá? Pra fortalecer. Qualquer dúvida, nos posicione aí que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Valeu pessoal, até o próximo vídeo aí. Precisando, só nos avisar. Até mais.